Ave Maria Quem te ama com carinho Quem te acalma quando choras Mesmo quando estás dormindo Ela nunca vai embora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Quem te tem misericórdia Quem escuta o teu gemido Quem coloca em ti o bálsamo No coração tão oprimido Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Quem te guia com a luz Quem te cobre com seu manto Intercede por você Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria.